Olá, nesse vídeo, questão do Enem, segunda aplicação do ano de 2016, olho na tela, acompanhe comigo, vamos lá. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a Prefeitura organiza quatro dias consecutivos de atrações culturais. Vamos, então, destacar isso aqui, olha, serão quatro dias de festa, né? Quatro dias de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. Então, de um dia para o outro, o número de visitantes vai triplicar. É esperada 345 pessoas no primeiro dia do evento. Quer saber? Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia. O último dia é o quarto dia. Temos, então, aqui, primeiro dia de festa, segundo dia de festa, terceiro dia de festa e o quarto dia de festa. No primeiro dia, vamos ter quantas pessoas? No primeiro dia, vamos ter 345 pessoas. Só que, de um dia para o outro, isso vai triplicar. Então, do primeiro para o segundo dia, vamos ter o quê? 345 vezes 3. Isso aqui é uma multiplicação do 345 com 3, já que triplicou. Do segundo para o terceiro dia, vai triplicar. Ou seja, o número de visitantes no segundo dia é 3 vezes 345. Então, para o terceiro dia, eu vou pegar esse valor aqui e vou triplicar. Ou seja, eu vou multiplicar por 3. Isso aqui é no terceiro dia. No quarto dia, vai triplicar em relação à quantidade de pessoas no terceiro dia. Ou seja, vou pegar o que eu tenho no terceiro dia, que é 3 vezes 3 vezes 345 e vou triplicar esse valor. Triplicar esse valor é pegar esse valor e multiplicar por 3. Bom, perceba agora o seguinte, que aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. E isso aqui, em forma de potência, seria o quê? 3 elevado a 3. Então, a nossa resposta vai ser 3 elevado a 3 vezes 345. Eu encontro isso no nosso item C. Questão bem interessante, questão do Enem. Questão rápida, aquele tipo de questão que você não pode errar. Porém, você vai ter que ter muita atenção, porque as opções poderão te confundir. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.